Pro dia das mães, ai Fernandinha, a gente ainda tá em abril, gente o tempo tá assim voando, aí você deixa pra fazer as coisas de última hora, não consegue e tal. Então já com o dia das mães batendo a porta, hoje tem dicas pra você personalizar uma embalagem toda especial. Então tem tempo de você comprar o material que precisa, tem tempo de treinar, se errar, dá tempo de fazer de novo, tá? Inclusive serve como porta-objetos. Quem vai ensinar pra gente é a artesã Tayana. Fala Samy ou Samy? Samy. Samy, oi Tayana, seja bem-vinda, tudo bom? Obrigada. Gente, olha as latinhas como são lindas. Tayana, que trabalho lindo que você faz. Obrigada. Muito lindo. Essa fita que eu tô vendo ali também vem personalizada e tudo, é? É, eu mandei personalizar. Meu Deus, olha que legal, fica caro personalizar a fita? Não. É, você pode personalizar de qualquer coisa, também de dourada. Qualquer coisa, isso. Com a frase, se eu quiser botar o nome da mãe, pode? Pode colocar. Que legal, mostra aí Samy, pra eu mostrar, ó, te amo. Ela personalizou na fita, fica muito linda. Agora, Tayana, pra gente fazer essa latinha personalizada, a gente precisa de quê? Uma tubolata. Compra já assim com o nome de tubolata? Isso, já compra assim. Certo. Caso você não tenha, pode ser lata de leite. Alguma coisa que seja... Quanto custa uma tubolata? Essa foi R$ 3,50 até sim. Não, gente, vamos comprar a tubolata. Por quê? Já vem toda organizadinha. Já, toda prontinha. Não tem perigo de cortar nada dentro, né? Eu acho que... E a pequenininha, é mais barata? É mais barata. Essa foi R$ 2 e alguma coisa. Não, a gente para. Não é muito caro, não. Você pode colocar chocolate dentro, você pode colocar um presente dentro. Nessa daqui eu coloquei sabonete. Que legal. Coração. Ó, eu adoro. Ah, tem gente que não gosta de ganhar sabonete? Eu adoro. Pois pronto. Se sua mãe não gosta de ganhar sabonete, você põe outra coisa dentro. Mas se é como eu, pode botar sabonete. Vamos começar, então? Chocolate, o que você imaginar. Muito bem, Tayana. Vamos começar. Aí aqui a gente vai só precisar de uma impressão. Eu faço num adesivo. Mais prático. Já vai, cola e pronto, né? Exatamente. Mas quem não tem, pode ser papel colorido, cartolina. Você vai medir a lata no tamanho certinho. Vai cortar e colar com a fita dupla face. Posso fazer esse serviço, inclusive, numa copiadora. Exatamente. Você faz a arte e leva pra imprimir em qualquer lugar. Aí aqui eu trouxe pra cortar e já trouxe prontinha pras duas, né? Sim. Porque é tão rápido, tão simples que... Que dá pra você fazer. Exatamente. Ó, na copiadora, se você levar a arte, você vai pedir pra imprimir uma folha só. Exatamente. Quanto é custo a impressão dessa? Mas aqui, aqui cabem duas. Dá pra personalizar duas ao mesmo tempo. Você fez uma porque não precisava. Quanto você... Eu faço em casa. Ah, você faz em casa. É, porque eu já trabalho com ele. De adesivo. De adesivo. Tu tem noção? Eita, pra impressão, não sei em gráfica. Deve ser baratinho, gente, porque é só uma folha, né? É só uma folha. E se você não centralizar como ela fez a arte, usar embaixo e outra, você faz duas. Duas. Né? Exatamente. Adorei, Tayana. Olha que linda essa aqui, ó. Com turquesa, com o No Feliz Dia das Mães. Aqui já tá adesivo. Adesivo. Se eu não fizer imprimir em casa... Você vai cortar. Certo. Você vai cortar direitinho e vai colocar a fita aqui atrás. Fita dupla face. Entendi. Entendeu? Mais prático. Pra não usar cola. Se eu fizer um puxei em casa, se eu fizer um papel ofício. Exatamente. Aí é só botar a fita dupla face pra juntar. Por que não é interessante cola? Porque pode ficar molhado? Molhado. Entendi. E dá mais trabalho. Vamos esperar secar, às vezes é um papel fino, não vai ficar legal. Vamos colar ali, então? Vamos. Super fácil. Não, gente, por ser adesivo, é uma maravilha. Aqui a gente vai só centralizar a arte até o final. A história da Tayana com o artesanato é muito legal, porque a sobrinha foi a grande causadora desse interesse, né, Tayana? Ó, aqui a gente centralizou. Vira pra frente, ele vem. Mostra pra aquele moço ali, ó. Ó, ó como fica lindo. Ai, Tayana, fica muito lindo. Aí aqui a gente iguala, né, pra ficar tudo certinho, centralizado. Tira só um pedacinho. Não tira todo de uma vez, senão pode ficar torto. Ah, tá. Entendeu? Você faz igual fazendo os cadernos das crianças, que você coloca a pontinha e depois vai tirando devagarzinho, devagarzinho. Ó, aqui eu já colo o primeiro. Ó, se ela soltar aqui, ó, tá vendo? Aí agora... Aí eu vou soltando. Ela vai puxando o contrário, igual você faz no caderno da criançada. Exatamente. Se bem que hoje em dia o povo não tá mais nem fazendo isso, né, porque esse livro só vale pra aquele ano mesmo, não dá nem pra vender. Nossa, é papel contato em tudo, gente. Tudo. Quem não tinha papel contato, fazia papel de presente, aí depois se cobria... Inventava. Aí depois cobria o nome do livro, olha, era uma loucura, né? Simples. Perfeito. Já tá no ponto. Já tá adesivado. Já tá adesivado. Gente, que coisa linda. Aí aqui a gente pode decorar da forma que a gente imaginar. Sim. Eu coloquei laço. Nessa daqui... Tira essa do saquinho pra gente ver. Essa daqui não tá colada, eu fiz como se fosse um porta mesmo, um vasinho. Sim. Olha, ficou linda. E dessa você não usou a tampa. Não, a tampa eu não coloquei. Agora aqui embaixo tem os sabonetezinhos. Entendi, que esse sabonete, inclusive, dá cheirinho, né? É. Lindo. Entendeu? Tá, ou seja, dá pra brincar. Usar imaginação. Dá pra brincar. Muito legal. E aqui, só fazer o laço. Ensina como fazer o laço, porque muita gente sofre na hora de fazer. Eu tenho uma maquininha de laço que é fazer... Eu não sei fazer. É fácil, fácil. Eu não gosto. Mas e aí? Quando você tem que fazer? No dedo. Eu sou mais rápida no dedo do que no próprio aparelhozinho do laço. Sério? Sério. Porque é a mesma coisa. São dois pauzinhos e você vai encaixando. Sim. E aqui no dedo é a mesma coisa. Você vai enrolar nesse daqui. Certo. Puxar pra cá. Botou pra cá e puxa de novo. Já foram duas vezes, né? Isso. Eu faço o laço duplo. Eu não gosto do laço... Tem que ser o laço. Entendi. Eu tô gostando da técnica, viu? Aí vai pro meio. Coloca pra cá. Isso. Aí você puxa. Certo. E já corta. Quero mesmo ver isso no final, Tayana. Simples. Ah, não. Para, Tayana. Para aqui. É só isso. Pode, vai. Ela... Ó. Everton, eu vou pedir você fazer outro. Pode fechar esse aqui. Everton, você vai vir aqui bem pertinho de mim. Ó, aqui eu puxo. E a Tayana vai ensinar esse laço, gente. Ó, aqui eu já... Eu tô passada, Tay... Não, gente. Eu não tô acreditando, não. O laço fica perfeito. Aí você ajeita. Puxa pra ficar o laço duplo. Mostra pra Everton. Olha isso. O laço tá perfeito. Ó, diretora, eu tenho tempo de pedir pra ela ensinar esse laço de novo. Tayana, por favor. Agora. É, Everton, agora que tá pertinho aqui da gente? Eu tô... Praga! A gente sofreu muito fazendo laço aqui, gente. Você não tem noção. Ó, começou no dedo do meio. Isso, aí eu prendo. Prendeu. Prendeu. Certo. Dou uma volta. Certo. Pra ele não soltar e ficar a perninha. Certo. Venho pra cá. No dedão. No dedão. Vou novamente. Passo de novo pra ficar o laço duplo. Se fosse o único, era aqui. Não, duplo, duplo cachique. Pronto. Aqui já vai o duplo. Certo. Coloca aqui pra trás. Ó. Já puxa aqui. E corta. E corta. Aí pra prender, você pega essa parte que sobrou. Aí você vai pegar isso aqui e bota o dedo aqui segurando. Tem que segurar. Coloca aqui por baixo. Que é pra prender e puxa. Pra prender. Aí você vai puxando, já ajeitando pra ele ficar. A perninha. A perninha pra frente, né? Aí você pergunta. E a perninha do outro? Lembra que ela deu duas voltinhas? Você vai desenrolar e vai ajeitar. Gente, eu tô passada. Aí você tira dos dedos, ajeita, tudo certo. Aí você passa um pinguinho de cola aqui e coloca centralizado. Pra personalizar a fita, é caro, Tayana? Depende do tamanho, da largura. Entendi. Essa daqui fica em média 25, 30. Mais 10 metros. É, muito metro, né? 10 metros. Não aguenta o tempo. Exatamente. Tá bom, tá bom. Tá ótimo. Aí tem que dar mais fininha. Aí aqui a gente, claro que não vai ficar assim, né? Vai ajeitar as perninhas. Senão fica na frente do nome também, né? E também vai ficar errado, né? Agora, minha amiga, tem uma tesoura potente, como essa da Tayana? Porque se for a minha, é cortando e moendo. Segredo. Qual é? Tem que ser uma só pra tecido, uma só pra papel. Não pode usar na fita o que usa no papel. Ah. Porque tira o corte. O grande problema é esse. Porque a tarefa de menino na mesma coisa, a tecido na mesma... É tudo no mesmo lugar. Até planta. Não tem uma tela na casa dessa apresentadora. Gente. Olha, aí deixa eu só mostrar aqui, ó. Você personaliza do jeito que você imaginar. Que eu coloquei o coração disso, ó. Delicada é ela, viu? Ó. É, Vertão, ninguém viu que eu derrubei a tampa e peguei do chão. Ó, deixa eu mostrar aqui. Esse laço a Tayana te ensinou. Cola quente pra colocar na tampa. Exato. Já ficou lindo. Isso aqui, como é que se chamou? O adesivo, o tubolata. Tubolata. Você compra assim em casa de festa? Casa de festa, é. Colocou o adesivo. Pode ser foto? Pode. Fica lindo, né, não? Organiza o presentinho dentro que você quiser. Pode ser flor. Faz o quê? Uma arte com um quadrinho. Aí você já coloca a foto. Lindo, gente. Com o nome da mãe, nome do filho. Ó. E tudo perfeito. Pode botar um lacinho pro lado, lacinho pra frente. Faz uma embalagem com um saquinho. Exato. Tayana, eu amei. Agora tem gente assim, eu não quero ter trabalho nenhum. Eu quero comprar pronto. Como é que o pessoal de casa... É só me procurar no Instagram, Tayana Samy Personalizados. Trabalho com papelaria criativa, presentes, embalagens. Tayana com dois N's. Isso. E Samy com Y. E Y. Tá? E aí você segue lá, Tayana Samy Personalizados. Faz sua encomenda. Ela trabalha com um monte de coisa personalizada. Começou a história dela com a sobrinha, fazendo os aniversários. Sempre amei, né, o artesanato. Mas com o nascimento dela, vem mensário, faz uma decoração aqui, outra ali. Pronto. Aí o pessoal vai olhando, a família mesmo. Ah, faz isso aqui pra mim também. Pronto. Hoje tá ganhando dinheiro, se virando. E quem é aquela gatona ali? Minha mãe. Ah! Parabéns, viu? Talentosa demais, sua filha. Obrigada, viu, lindona? Eu que agradeço a oportunidade. Parabéns. Seu trabalho tá muito lindo. E essa é do laço, eu já tô doido pra treinar. Se eu dar um intervalo, eu vou treinar. Beijo, viu? Muito obrigada, viu? Deus abençoe. Gente, adorei. Tayana Samy, personalizado. Segue ela lá, tá? Vamos falar agora sobre o processo de aprendizagem da fala.